Sempre me pergunto o que é encantar cliente, sabe, Cintia? O que é encantar cliente? E o que eu sempre falo? Um comportamento encantador é aquele que o colaborador, que a pessoa em si, se mostra disponível e preocupado em resolver os problemas do cliente. Todos Cash. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Todos Cash, o podcast da Prepara Todos, para te ajudar a ter uma franquia de sucesso. O episódio de hoje está muito especial, com uma pessoa para lá de especial também. E a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que movimenta o nosso negócio, que traz sustentabilidade para a nossa empresa e que é a razão de tudo que a gente faz, que é o nosso cliente. Então, o assunto de hoje é encantamento de clientes. E ninguém melhor do que essa pessoa que a gente convidou hoje para falar sobre isso e trazer aí essa visão e muitas dicas para o nosso episódio. Seja muito bem-vinda, Lloyd! Então, aí, gente linda que nos ouve aqui no podcast da Prepara. Que maravilhoso estar aqui, Cintia! Muito obrigada, Lloyd, por topar esse convite. Ah, capaz. Estamos juntos sempre, maravilhosa. No que precisar, estão as ordens para encantar esse Brasilzão aí, espalhar coisa boa, energia positiva. E vamos que vamos! Ai, gostoso. Olha que energia delícia para esse episódio de hoje, gente. E para a gente começar a falar, então, um pouquinho sobre isso, eu queria que você contasse, Lloyd, para a gente um pouquinho da sua história aqui no Cartão de Todos. Eu sei que bastante gente te conhece, né? Mas para quem não te conhece, fala um pouquinho aí de você, dessa história do grupo. Claro. Então, meu nome é Lloyd Matos, né? Para quem quiser já ir, Lloyd, arroba... Não, Lloyd Underline, seja acima da média, meu Instagram. Eu tenho 39 anos, sou casada. Eu estou no grupo há 7 anos. Eu sou formada em processos gerenciais e tenho MBA em graduação na liderança e coach na gestão de pessoas. Eu iniciei no grupo em 2013 para 2014, né? Então, fazem 7 anos que eu estou. Bastante tempo. Deu para aprender muita coisa e eu falo que o Cartão de Todos, além de mudar a minha vida, foi uma escola maravilhosa, onde eu consegui colocar em prática e aprender muita coisa, assim. Tinha muita coisa mesmo. E eu só tenho muita gratidão a todos, a todos, assim, que fez parte da minha história e faz até hoje, né? E eu comecei no grupo como vendedora, para quem não sabe, eu comecei como vendedora porta a porta. E aí, lógico, como todo início é complicado, é difícil, passei todas as dificuldades, cachorro mordendo, pessoas brigando, essas coisaradas todas. E eu, com muita persistência, consegui já rapidamente crescer no grupo. Então, eu passei para a supervisão, depois fui para a gerência, gerência geral. Enfim, hoje eu sou franqueada do grupo. Temos uma unidade aqui, eu e mais dois sócios, o Hilton e o Matheus. Beijo para vocês, maravilhosos. E eu tenho uma unidade aqui em Guarapuava, no sul do Paraná. Vim passar frio aqui. Que delícia. Eu adoro essas histórias de superação. E além, assim, eu acho que falando com relação a como eu comecei, o que me ajudou muito também foi a bagagem. Porque eu trabalho com o processo de gerir pessoas desde os meus 16 anos. E eu trabalhei em diversas empresas, assim. Eu já dei vida a uma palhaça. Eu fui palhaça por quatro anos da minha vida. Então, com muito orgulho, eu me fantasiava e ia animar a criançada. E disso virou um negócio que teve até a banda da Trupica, com músicos profissionais. Então, assim, são coisas maravilhosas que eu carrego comigo e que me incentivam a cada vez mais ir para frente. E o grupo do Cartão de Todos me abraçou de uma tal maneira que eu sou muito grata. Muito grata mesmo. Ai, que delícia, que delícia, Lloyd. Parabéns aí pela sua história, pela sua trajetória no grupo. E obrigada aí por contribuir tanto com a gente, viu? De verdade. E deixa eu te perguntar. Eu sempre tive uma curiosidade. Vou aproveitar para matar a minha curiosidade aqui do podcast. Me fala um pouquinho sobre esse acima da média, antes da gente falar um pouquinho sobre o nosso tema principal. Assim, quando a gente fala sempre acima da média, eu uso sempre um palavreado, assim, na verdade, para impulsionar, incentivar que a pessoa seja f*** acima da média. O acima da média é, de fato, para a pessoa não ficar no comum. Pessoas que fazem coisas na média estão sempre no mesmo patamar, assim, sem evolução, sem constância, enfim. Sempre está pulando de galho em galho. Você ser uma pessoa acima da média é você fazer coisas extraordinárias. Colocar a criatividade a teu favor e fazer coisas que realmente gere resultado. E isso através de muita persistência. Então, inclusive, nos meus cursos que eu ministro de liderança, é justamente para a pessoa sair da casinha e ser acima da média. Ela fazer alguma coisa estrondosa e maravilhosa que isso vai fazer com que, além dela crescer profissionalmente, ela cresce como pessoa, né? É ser protagonista, né, Lloyd? É a gente não ficar assistindo, né? É fazer a história, escrever. E eu costumo sempre falar também que a vida é como se fosse um leque. Esses leques, assim, a oportunidade, ela passa na vida de todo mundo. Vai você, depende da gente agarrar ela. Então, quando eu entrei, lógico, no grupo, eu não tinha faculdade. Tinha terminado o meu ensino médico com 28 anos. E, assim, eu queria muito crescer. Lógico que as ferramentas a gente vai buscando, vai aprendendo. Mas uma coisa que é primordial para você ser acima da média, para você querer ser acima da média, Cintia, é você ter força de vontade, é colocar amor nos detalhes, sabe? É cuidar dos detalhes. Isso faz com que as coisas aconteçam e você transborde. Ai, que delícia, que delícia. Fantástico. Matei a minha curiosidade aqui. E agora, tudo isso, assim, já dá base um pouquinho para o que a gente vai falar, né, Lloyd? Faz todo sentido aí o reconhecimento que você tem em relação ao tema que a gente trouxe hoje, que é encantamento de clientes, né? A gente ser aí encantadores de clientes. E me fala um pouquinho, Lloyd, onde surgiu esse conceito? O que é e de onde veio esse conceito encantadores de clientes? É, a ideia, na verdade, assim, eu sempre busquei ideias diferentes para fazer o processo ser mais, como que eu posso dizer, leve. E aí, em 2017, 2018, o Tales me ligou perguntando como é que funcionava o sistema de Sorocaba. Eu fui gerente da unidade de Sorocaba em Votorantim por cinco anos. E aí, a gente tinha grandes resultados com relação às nossas vendas e eu já tinha implantado a filosofia do encantamento de clientes. Então, eu criei diversos... Depois, eu criei manual. O manual não veio até então nessa fase. Mas, nessa fase, a ideia de encantar o cliente é de fazer algo diferente para o cliente. É que ele tenha uma experiência diferenciada. Então, eu queria muito isso. E aí, foi que veio o termo do encantamento de clientes. Eu falei, não, a gente tem que ser encantadores de clientes. E dentro desse encantamento, tem algumas regras a ser seguida. Que qualquer um, com disponibilidade e vontade de querer aprender, pode se tornar um encantador. Os encantadores de Sorocaba, os encantadores de Votorantim. E agora, nós temos os encantadores aqui de Guarapuava e de todo o Brasil. Tem muita gente que já levou isso para dentro da unidade e está fazendo sucesso também. Ah, legal. E você falou uma coisa aí que eu achei muito bacana. Que é assim... Então, ser encantador de cliente não é uma estratégia. Você falou que é uma filosofia. E isso é muito legal. Porque não é algo que tem o início, o meio e o fim. É uma maneira mesmo, né? De levar as coisas. E existe uma rotina, assim. Já para virar esse hábito. Tem que ser um hábito de verdade. Então, a pessoa tem que entender que ela é uma encantadora. E esse encantamento envolve uma série de coisas. É o cuidado. É querer que o cliente em si tenha uma experiência extraordinária. Então, ele faz ações e coisas que faz aquela... Uma venda em si, um atendimento, ser diferenciado. Por conta das assitudes, né? Da solução de problemas, enfim. E aí, ele se torna esse encantador. E existem diferenças. De um vendedor comum, tradicional, para o encantador. Ah, e agora a gente já quer saber essas diferenças aí. Não, isso eu não posso falar. Mentira. Ah, não. Não, na verdade, assim. O vendedor, Cintia, ele empurra o produto em si. E o encantador, ele suple as necessidades. O vendedor, ele rebate objeções em vez de acolhê-la. O encantador responde essas objeções. Então, tem várias coisas. Tem o... O vendedor em si, ele esquece do cliente no pós-venda. E já o encantador, ele sabe que ele tem que ser organizado, proativo e criativo. E acompanhar esse cliente depois também. Então, essas são várias coisinhas, na verdade. Que a gente colocou o nome de encantador de clientes. Mas isso envolve todos os processos dentro da empresa. Desde a pessoa que faz a limpeza, até quem faz o pós-venda. E quem vende, enfim. Ah, legal. E até antes da gente entrar nessas dicas, né? Porque, claro que eu vou pedir dicas aí pra você. De como que a gente implementa isso. Me conta uma coisa. Tem alguma... A gente como gestores, né? Nós como gestores, gestoras, enfim. Quando a gente vai trazer novas pessoas, é muito importante que a gente se atente ao que a gente quer trazer de filosofia, de princípios, né? De, enfim. Pra dentro do nosso time. Você observa isso até nesse momento de contratar? Como que é, Lois? Tem alguma característica que te chama mais atenção? Na verdade, assim, na entrevista, qualquer um vende a imagem que deseja, né? Ele vende a imagem dele e, de repente, ele fala que ele é isso e que é aquilo. Mas, na prática, é outra realidade. Então, na verdade, assim, a gente observa as atitudes dele no dia a dia. Mas nós preparamos ele no início, desde o início, no treinamento de encantamento de clientes. Então, ele recebe o manual, depois ele faz uma provinha no final. A gente ensina o passo a passo pra ele ser um encantador de sucesso. Ele tem que ser simpático, ele tem que ser desinibido. Ele tem que agir com naturalidade. Ele tem que ter esse entusiasmo no trabalho, ser proativo, ser criativo. Então, por aí vai. São coisas que ele consegue ter ferramentas. Nós ensinamos ele, através de ferramentas e ideias, aonde ele consegue desenvolver mais essa habilidade ou até desenvolver uma habilidade que ele não tem. Então, assim, então explica um pouquinho como funciona. Aí você faz essa admissão, traz essa pessoa pra fazê-la, participa de um onboarding antes de começar a trabalhar? Como que é? Sim, a gente passa as primícias do encantamento de cliente, a gente mostra a filosofia do grupo, a filosofia da empresa, quais são as missões, a visão e os valores. E aí a gente faz a premissa do encantamento de cliente. Então, a gente fala as regras do encantamento, nós temos as regras que ele tem que seguir. Por exemplo, o encantador de sucesso sabe que ele tem que ter uma postura ereta, ele sabe que ele tem que encantar desde a vestimenta, ter um uniforme sempre bem arrumado. As meninas têm que estar de maquiagem, mesmo de máscara, têm que estar com o cabelo preso. Então, existe uma padronização com relação a isso. Isso daí já está encantando o cliente. Quando o cliente chega na tua loja, chega na tua unidade e verifica que todo mundo está no mesmo padrão, fica uma coisa mais apresentável, mais bonita, mais agradável a quem vê. Então, ele passa por esses processos aí. E conta assim, Lloyd, pra gente um pouquinho. Quando a gente trabalha com essa questão do encantamento do cliente, o que, nesse período que você tem trabalhado esse conceito, o que você acredita que trouxe e traz de vantagem, de benefício para a empresa? Porque a gente sabe que, para o cliente, a gente ter uma empresa que trabalha com um direcionamento, com uma cultura centralizada nele é maravilhoso. Agora, com uma visão de empresa, o que você acredita que traz de benefício, de vantagem, de sustentabilidade para o negócio? Eu acredito que tudo, tudo flui melhor. Desde a parte dos funcionários em si ter uma melhor comunicação, nós temos os treinamentos com os anjos, que nós chamamos, os líderes, que a gente treina esse encantador a ser um líder. A empresa em si, ela gera muito melhor. O clima organizacional é outro. Onde existem as regras, é claro, mas existe uma harmonia da equipe toda em prol de um objetivo comum. Então, eu acho que esse entrosamento de todo o grupo, uma padronização na fala, de atendimento telefônico diferenciado, atendimento presencial, o próprio colaborador vai se ajustando e querendo se destacar mais como encantador. Então, eu acho que, para a empresa, isso é, para nós aqui, para as pessoas que a gente leva essa filosofia em si, é maravilhoso. Tudo flui bem mais leve, bem melhor. E quando a pessoa gosta, né, daquilo que ela faz, não tem aquela coisa de, nossa, acordar de manhã, né, de, ai, vou para mais um dia de trabalho, ai. Não, você já acorda motivado, né, porque isso passa a ser uma missão de vida também. É, e a missão do encantamento, que nem eu sempre costumo falar para eles, que enquanto eles estiverem aprendendo as coisas aqui dentro, aqui é o lugar deles, que eles têm como crescer, alcançar excelentes resultados, serem a melhor versão deles a todo dia, a todo momento, basta eles quererem. Mas, mais importante do que isso, é o que a gente consegue fazer com que ele entenda para a melhoria da vida, da qualidade de vida dele, da ligação dele com Deus, né, dele se sentir e ter um equilíbrio em todas as áreas da vida dele, na vida profissional, na vida espiritual, na vida amorosa. Então, assim, a gente envolve-se com esse colaborador. A ideia é que nós fazemos toda terça-feira o momento prepara. Toda terça-feira, às oito da manhã, é sagrado a gente se reunir, independente da escala, do horário dos colaboradores, e aí a gente passa as primícias, passa o momento prepara para eles, e sempre aborda um tema, faz uma reciclagem, e isso vem que a gente consegue acompanhar melhor os processos, ver aquilo que está saindo fora do eixo, conseguir contornar e ajustar de novo nos trilhos. E é maravilhoso, Cintia, é maravilhoso. Para nós, assim, a gente trabalha mais unido, mais leve, mais preparados, assim, para atender as questões, os problemas em si do dia a dia. Nós entendemos que nós somos solucionadores de problemas, né? Ai, bacana. E olha que dica valiosa para nós, gestores aí, né, que estamos aí ouvindo hoje a Lloyd. Uma cultura centralizada no cliente, uma estratégia, uma filosofia de vida direcionada, né, de vida, de profissão direcionada ao encantamento do cliente, passa muito também pelo encantamento do colaborador, né, Lloyd? Olha que coisa, né? Desenvolvimento desse colaborador. Então, nós temos as nossas matinais diárias, e essas matinais, eles têm que fazer, eles têm que se desenvolver. Então, cada um traz uma palavra, uma dinâmica, e assim a gente vai fazendo com que eles evoluem e vão subindo os níveis. Nossa, muito bacana. Vou fazer uma provocação aqui, Lloyd. Então, quando a gente fala de encantar cliente, hoje uma empresa que encanta, né, e que tem essa movimentação toda direcionada ao encantamento do cliente, então você acredita que ela vende mais? Eu acredito. Com toda certeza, eu acho que alcança resultados melhores. Eu acho que a gente trabalha muito mais alta performance, não precisa ter uma equipe gigantesca para você ter um resultado extraordinário, desde que você trabalhe alta performance de ser colaborador. Então, não é a quantidade, e sim a qualidade. E com toda certeza, o colaborador, ele fica mais satisfeito, mais feliz, porque você está cuidando dele em si para que ele cuide das pessoas. Isso é o que eu costumo dizer, cuide das pessoas, que elas cuidam das coisas. Quanto mais eu cuido deles, mais eles cuidam das coisas. E os resultados, a tendência é cada dia mais melhorar. E me conta aqui então, vamos dar uma passada por essas regrinhas. Então, você falou um pouquinho sobre essa questão da postura, do jeito de vestir, né, enfim, de como que a gente se apresenta. Fora isso, quais são as outras, assim, tem mais alguma regra de ouro que você considera importante? É, para o cliente em si, visualizar isso de uma forma diferenciada, e ter um primeiro contato de uma forma diferenciada, eu acho que, desde o atendimento receptivo, como atendimento presencial, pode ser um diferencial nosso. E é para nós aqui. Então, qualquer pessoa que chega aqui no escritório, por exemplo, ele é recebido, olá, seja bem-vindo ao cartão de todos em Guarapuava. Se ele liga aqui, ele também é atendido de um jeito diferente. Sem contar que uma das regras aqui que a gente coloca como encantamento, é o servir algo e não oferecer. Então, por exemplo, em vez de oferecer, ah, você quer uma água? Não, ela vai lá, pega a água e já traz para ele. Lógico, em época de pandemia, a gente está um pouco restrito a algumas coisas, mas, mesmo assim, você consegue adaptar as normas hoje e consegue levar para ele esse diferencial, criando uma experiência e tirando uma felicidade do cliente. A ideia nossa do encantamento é criar felicidade ao cliente, ter uma experiência diferenciada. Essas são umas das regrinhas de ouro. O que você falou com relação ao uniforme, padronização de cabelo, maquiagem, o treinamento em si, semanal e as matinais diárias para que eles tenham uma linguagem única, também ajuda muito. Me fala então aí um pouquinho para quem está aí nesse momento, tentando implementar uma cultura direcionada para o cliente, uma cultura centralizada no cliente, essa filosofia de encantar, quais são as principais dicas que você dá para os gestores que estão passando por esse momento aí, por essa transição de uma cultura tradicional para uma cultura direcionada e focada no cliente? São três coisas que eu sempre trabalho, o treinamento, o acompanhamento e a emancipação. Você tem que treinar muito a equipe, treinar diariamente, acompanhar todos os processos e só deixar esse encantador liberto para fazer as ações a partir do momento que ele passa por esses dois estágios, que é de treinamento e acompanhamento. Aí ele está emancipado para seguir o encantamento sozinho. Treinamento é fundamental e o acompanhamento. Para você introduzir uma filosofia diferente, para que as pessoas encantem, são dicas também que você pode usar. Que nem no início em Sorocaba, eu criei um cartãozinho. Para ele ter o melhor cartão de visita, usar sapato, uniforme, eu criei um joguinho. Então, cada coisa que ele fazia bem feita, ele levava dois pontos, porque era uma coisa nova. Cada um ia de um jeito. Quem usava o uniforme, mas de repente estava com a roupa amassada. As meninas com o cabelo, tudo caindo na mesa para falar com o cliente. Então, quando eu comecei a perceber e querer criar, implantar isso, a gente criou isso. De cabelo arrumado, maquiagem, uniforme impecável, sapato fechado, não de tênis. Cada pessoa que fazia o processo certinho, ela ganhava dois pontos. E no acúmulo de ponta, ela acabava ganhando um brinde. Por que eu fiz isso? Para virar hábito. Todo dia acompanhando, ela tendo um incentivo disso. E depois, na hora que todo mundo ficou na padronização, você não precisa mais nem pegar no pé. Uma vez ou outra, lógico. Você não pode deixar a coisa caída no esquecimento. Porque senão, eles vão deixando... Mas a partir do momento que a pessoa entende, já respeita as regras da empresa, entende a filosofia do encantamento, ela vai seguir aquele fluxo e já é uma coisa natural. Não é forçada. Isso que vale ressaltar, Cíntia. É uma coisa natural. E aí, a gente, caminhando aqui já para o finalzinho da nossa conversa, a gente sempre pede uma dica de livro, antes do recadinho final. Alguma dica de livro, algum conteúdo, algum lugar onde você busque informação e que você achar bacana compartilhar aí com as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu tenho muita sede de informação. Eu sou uma pessoa que constantemente está fazendo leitura. Eu acho que... Eu acho que não, eu tenho certeza que você estudar, você ler, e não estou falando de faculdade, não estou falando disso. Você tem hoje em dia várias ferramentas, inclusive prepara todos, que te dão um leque de oportunidades para você aumentar a sua gama de conhecimento. Então, eu procuro muito isso e é diariamente isso. Eu acho que quanto mais eu aprendo, mais eu tenho vontade de ensinar e quanto mais eu ensino, eu sou obrigada a ir aprender mais e pegar mais na fonte para passar para eles. Mas uma coisa que eu sugiro, como o tema é encantamento de clientes, eu desenvolvi com a ajuda de algumas encantadoras de Sorocaba, elas têm participação em alguns dos manuais. Por que eu fiz isso? Para, na verdade, ajudar. Quando eu participei do congresso em 2018, a pedido do Tales, o convite dele, e aí o pessoal começou a ficar doido querendo saber como é que funcionava isso aí, como é que eu tinha excelentes resultados só vendendo internamente, sem equipe externa e o pessoal com atendimento diferenciado e sem estrutura nenhuma, porque Sorocaba até então não tinha estrutura para dizer que, olha, que lindo, maravilhoso, tudo novo, bonito, não. E a gente conseguia excelentes resultados trabalhando a alta performance. E aí, devido a essas visitas, eu desenvolvi, tive a ideia de desenvolver o manual do encantador. E nesses manuais, eu falo passo a passo de todo o processo, como é que funciona, o que eu fiz, como que era, como que é o processo das vendas, da recepção, de tudo. Esse manual, inclusive, ontem eu recebi uma ligação perguntando se eu autorizaria a passar eles em espanhol. Eu falei, lógico, tem material aí para usar, podem usar mesmo. Eu fiz com todo amor e carinho, pensando realmente em ajudar as pessoas que queriam mais informações e eu não conseguia atender todo mundo. O Sorocaba bombardeou de gente ir no visitar e chegou uma época que a gente não conseguia dar conta de tudo. E hoje a gente consegue ajudar as pessoas que vêm perguntar qualquer coisa para nós, a gente consegue entregar o manual do encantamento. E eu recomendo o manual, como eu leio muito, atualmente eu estou lendo pela segunda vez Atitude Mental Positiva do Napoleão Rio, que eu adoro também. A gente sabe que a gente tem que ter pensamentos positivos para que as coisas realmente aconteçam. e isso é através de prática, porque o dia a dia a gente está vivendo muitas coisas, muitas novidades e se a gente não manter o nosso pensamento elevado, as coisas caem, despencam de alguma forma. Então, acho que manter o pensamento positivo é a bola da vez. E a recomendação que eu tenho é para buscar conteúdo para, independente do que você faça no grupo, independente da sua área de atuação, hoje, você vai conseguir crescer e evoluir desde que você queira, desde que você almeja isso, isso aí com certeza está ao seu alcance. Aconteceu isso comigo e assim, não existe diferença nenhuma entre eu que estou falando e você que está ouvindo. Se você está ouvindo isso, não tem problema se você está limpando o chão do escritório ou se você está vendendo. Basta você querer e fazer o negócio acontecer, mas para que isso aconteça, você tem que se empenhar, se dedicar, se esforçar e ser acima da média. E esse manual, é só entrar em contato com você para a gente conseguir esse material? Como que funciona? Eu tenho também no meu Instagram algumas dicas que a gente faz, algumas atividades que a gente faz de incentivo para os colaboradores, brincadeiras, algumas coisas assim que motivam no dia a dia, eu tenho no meu Instagram também, mas quem quiser, aí, entra lá, Lloyd Underline, seja acima da média, me chama no Directing que daí eu já forneço o manual. Eu acredito que a maioria das unidades hoje já conhece ou tem alguma familiarização com ele, mas foi feito, não tem custo nenhum e foi feito realmente para ajudar. Tem algumas informações, como eu fiz ele em 2018, tem algumas informações que mudaram, mas aí é só a pessoa entender o consenso do encantamento. Bacana, muito bom. E então, um recadinho final para os gestores, para a galera que está ouvindo, para os nossos colaboradores, deixa uma mensagenzinha aí para o pessoal. Sempre me pergunto o que é encantar cliente, sabe, Cíntia? O que é encantar cliente? E o que eu sempre falo, um comportamento encantador é aquele que o colaborador, que a pessoa em si, se mostra disponível e preocupado em resolver os problemas do cliente. Hoje em dia, eu encontro, não só dos clientes, quanto dos colegas de trabalho. Eu encontro muito isso de pessoas que não conseguem ter esse direcionamento, não conseguem ter essa ajuda, enfim, mas é por conta de algumas dicas que ele pode pegar. Então, o que eu deixo aí de mensagem é encantem sem moderação. Encante sem moderação que você pode ter certeza que o encantamento, ele abre as portas, a sua equipe vai ficar bem mais produtiva e você vai trabalhar com uma alta performance bem melhor. Muito bom. Lloyd, a gente chegou aí no finalzinho do nosso papo. De muitos outros, de um primeiro papo, de muitos outros que a gente tem pela frente. Querida, deixa eu fazer uma elogia a você, que você é uma pessoa maravilhosa. encantadora, que eu só tenho elogios para você, sempre parceira, e olha, tamo junto, tamo junto até o fim. Eu que tenho que agradecer, viu, a sua disposição, sempre topando aí fazer parte dos nossos projetos, das nossas atividades, muito obrigada de verdade, viu, pela participação aí no nosso Todos Cast. Felicidades para vocês, beijos maravilhosos, amei, estou à disposição sempre. fechado, beijo, beijo, beijo. E é isso, pessoal, muito obrigada, viu, um abraço, tchau, tchau. A produção desse podcast é do Prepara Todos, apresentação de Euzinha, Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, assistência do Hugo Buen, e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau.